Olá pessoal, meu nome é Débora Leone, estou aqui hoje para tirar uma mensagem das ervas para vocês. Eu vou tirar três cartas, aí vocês escolham uma das cartinhas e vão ver qual é a mensagem que elas têm para oferecer. Estou aqui tirando as cartinhas e eu já vou falar delas. Bom, eu estou aqui com a carta 1, 2 e 3. Pense aí qual delas, 1, 2 e 3. Qual que vocês escolhem que eu já vou ler. A carta número 1, ela vai falar, é a Lima entregue a sensibilidade emocional e encare seu karma com coragem e determinação. Ele vai atuar no segundo chakra. A carta número 2, que é essa aqui, é o hibisco. Ele vai atuar também no segundo chakra. E a mensagem é, sinta os prazeres da vida com o realismo, evitando vícios de comportamento. E a carta número 3, é a Angélica. Vai atuar no terceiro chakra e a mensagem é, é preciso desapegar-se das estruturas materiais para fazer aquilo que ama. Seja mais independente. Vale a pena até tomar o chá, tá gente? Para dar uma harmonizada. Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.